Em que formato deveria ser minha fotografia? Raul ou Rota Perret? Ou melhor não? Aum que pareça para alguns óbvios, eu já he visto casos assim, olha. A pessoa não me chega, menina. Eu saquei as fotos todo fim de semana indo logo vendo as fotos na computadora. O que está passando? Vale? Então, por vezes passa. Então, o que passa? Em tua câmera, se tu entra em teu menu aí e nessa parte de baixo aí tu vai ver que tem duas opções para eleger. Tres até. Tu pode eleger o formato de fotografia em RAW e em JPG ou os dois juntos. A maioria das câmeras tem até os dois formatos juntos. Então, essa pessoa tem aí salvado em formato RAW sacou todas as fotos no fim de semana põe na computadora e não logra abrir as fotografias. Vale? Por quê? E o formato RAW necessita um revelado, assim. Vale? Então, o formato RAW é como a película das câmeras analógicas, assim. Tu saca a foto analógica e manda um revelado para ter as fotografias aí para tu ver, não? Então, o RAW é mais ou menos isso, assim. Tu tem que meter na computadora meter em um software e convertir ela a RAW para poder ver as fotografias aí. Vale? Então, se tu já está seguro que tu andas ir lá sacar a foto sei lá, de pájaro ou de família e não está muito nessa onda de editar, etc. Põe em RPE, RAW JPR e, inclusive, dá três opções aí, não? Põe na melhor qualidade e já está. Vale? Se tu não vai editar, não vai fazer nada. Agora, se tu quer ser uma fotografia pré-edição para melhorar em edição em pose, etc. Então, se ponga em RAW e aí tu vai necessitar um revelador para poder convertir essas fotografias depois, assim. Então, aí há um montão aí. Há Lightroom Há Capture One eu fiz aqui em meu canal uma playlist de Darktable que é um software gratuito para revelar de artigo RAW Ah, mas se dá igual então por que tem as duas? É que o artigo RAW ele é como o seu próprio nome é crudo, assim. Então, toda a informação da fotografia feita em artigo RAW faz toda a info cruda aí em esse instante, assim. Que quer dizer? Quer dizer que a fotografia não vai ser comprimida se não vai perder qualidade, assim. E isso que me trae? ao momento de fazer a edição revelada eu tenho muita mais flexibilidade de recuperar ou de cambiar as luzes e as sombras dessa imagem, assim. Vale? então supongamos que eu haga uma foto em RAW e pucha é medida errada na exposição e a foto saliu sube exposta ou saliu super exposta, vale? As possibilidades de eu recuperar isso depois com o formato RAW é muito maior, assim. Eu logo recuperar essas fotografias logo melhorar sua edição seus colores, etc. e isso não passa com o formato JPE para mim editar um formato JPE possivelmente vai gerar muito daño na imagem, assim. Então se eu hago uma foto sube exposta de novo nesse exemplo e trato de editarla com JPE de hecho vai gerar muito ruido e vai gerar daño na imagem, vale? Então o artigo RAW te traz essa possibilidade, não? Ele é crudo é muito mais pesado, assim. Vale? Então se tu pode comparar uma imagem JPE e uma RAW é muito mais pesado o tamanho em megabytes, aí. Vale? Por quê? Porque é exatamente por isso porque ela tem muita mais informação do que uma JPE assim. E te vai dar essa possibilidade posterior, aí. Vale? De edição de recuperação e etc. assim. Então eu fiz duas fotos aqui. RAW e JPE e tu pode ver aí essa pequena diferença, assim. A RAW parece que está aburrida, não? Não? Porque a JPE ela vai receber quando tu saca a foto e a câmera converte em JPE ela vai receber um tratamento, aí. Um ajuste de contraste, algo uma coisa de balance de blanco, etc. vale? Isso dá essa pequena diferença aí. Parece que está melhor a JPE não? Pero se e não, não? Se não. Depende. Pero a JPE não te vai possibilitar muita flexibilidade em edição, depois. Vale? Vale. Então, eu sempre saco no meu caso personal. Eu sempre saco foto em RAW, assim. raramente eu vou sacar foto em JPE assim. Porque eu sei que eu vou querer editar depois um pouco, ou seja. E, ademais, ou seja, tem mais qualidade, assim. Vale? Pero se o teu caso é como esse exemplo que eu dei no início, não? Tu sabe que tu queres só fazer a foto, não? Não te interessa muito essa coisa de edição. Tu queres fazer uma foto aí para... para passar para para compartilhar aí, etc. Bueno, pode pôr em JPE não passa nada. Pero também, por exemplo, também há casos com fotoperiodistas às vezes tem que sacar a foto e ao instante aí já enviar para... para a edição, etc. Para... Ou seja, é muito... muito rápido. Ou seja, eles não têm tempo para editar, etc. Então, muitas vezes eles sacam em JPE por exemplo. E já sacam e já enviam de frente, assim. porque não tem tempo de processar lá a imagem, assim. Vale? Então, vocês... Qual... qual dia eu devo usar? Depende de ti, assim. Vale? Então, vocês... aí que tendo em conta isso antes de acelerar a fotografia assim. Então, você... Elija aí o teu modo. Veja bem isso como tá. Para não passar isso, né? Então, tu pode passar o que tu... A puxa não sabe. E fala... De que hora? Como eu vejo as fotos, né? Ou pode passar isso também, ou seja. Eu já fui fazer fotos em... E aí eu tinha em JPE, por exemplo. E aí, já foi, ó. Ou seja, perdi um montão de informação para editar, depois foi uma porqueria, assim. Então, vocês... Aí que tendo em conta isso, assim. Vale? Então, vocês... Se inscrever-te aí. É o teu apoio aí. E isso. No próximo vídeo, eu vou falar de flash pop-up. Está na próxima.